Estamos encerrando mais uma edição da nossa jornada de Física, nosso sexto evento científico unificado, realizado pelo Instituto Federal do Ceará com várias outras universidades parceiras e instituições. Encerramos com o nosso tema, a inclusão na física, desafios para uma educação mais humanizada. E é com coração cheio de gratidão que agradecemos a todos que participaram, desde os estudantes, os docentes, as instituições, todas as pessoas que puderam contribuir para que a gente pudesse realizar esse evento tão grandioso, que somou mais de 7.500 pessoas assistindo. E agradecemos a você que nos acompanhou. Tivemos aí três dias de oito minicursos, de várias palestras, várias entrevistas e várias participações. Agradecemos a todos que participaram e nos acompanharam até o fim do nosso evento. E encerramos essa jornada compactando o pensamento de Douglas Mendes. O conhecimento é transformador. A cada aprendizado, um novo horizonte se abre. Música 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 Música